Proveja 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 Pousada 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Antigo 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 Lidar 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Multidão 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 Excelente 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 Júnior 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 Alma Alma Proveja 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 Pousada 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 Que diz respeito Que diz respeito Antigo 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 Lidar 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Multidão 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 Excelente 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 Júnior 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 Alma 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 Ganho 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 Feliz 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 vários 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 preguiçoso 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 leicuna 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 picante PICANT 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 AINDA 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 BECOЦ 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 ESCRITURÁRIO 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 Carregar Ganho Ganho Feliz Vários Vários Preguiçoso Preguiçoso Lacuna Lacuna Picante Picante Ainda Ainda Pacote Pacote Escriturário Escriturário Carregar Carregar Truque 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 Costumeiro 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 Constude Conduzir 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 Real 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 Excavação 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 Arma 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 Propósito 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 Em 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 Sombra 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 Falta 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 Truque 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 Costumeiro Costumeiro Conduzir Conduzir Real 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 Excavação Excavação Arma 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 Propósito 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 Falta Cruz 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 Pots Pots Pote Deserto 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 Muito 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 Quadra 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 Nunca 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 Fiume 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 Militares 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 Março 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 Rabo 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 Cruz 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 Pote 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 Deserto Deserto Pote Cante Pote 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 São Pote Cante прote Pote Filme. Militares. Militares. Março. Março. Rabo. Rabo. Brilho. 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 Aceitar. 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 Amostra. 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 Adolescente. 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 Vizinho. 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 Enquanto. 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 Guia. 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 Capaz. 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 Joalheria. 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 Preço. Brilho. Brilho. Aceitar. Aceitar. Amostra. Amostra. Adolescente. Adolescente. Vizinho. Vizinho. Enquanto. Enquanto. Guia. Guia. Capaz. Capaz. Joelharia. Joelharia. Preço. Preço. Dor. 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 Providenciar. 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 Cru. 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 Peça. 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 Deslizar. 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 Confortável. 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 Anjo. 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 Minguém. 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 Operar. 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 Concha. 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 Dor. Concha. Concha. Dor. Providenciar. Providenciar. Cru. Cru. Peça. Peça. Deslizar. Deslizar. Confortável. Confortável. Anjo. Anjo. Ninguém. Ninguém. Operar. Operar. Concha. Concha. Espero. 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 Admitem. 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 Trabalho. 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 Solteiro. 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 Desenvolve. 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 Convidado. 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 Seu. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Aposta. 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 Aposta Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Espero Espero Admitem Admitem Trabalho Trabalho Solteiro Solteiro Desenvolve Desenvolve Convidado Convidado Céu Céu Desenho animado Desenho animado Aposta Aposta Em vez de Em vez de Limora 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 Demora Desapontado 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 images Deligente Diligente 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 Animado 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 Língua 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 Despertar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Forno 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 Tímido 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 Demora Demora Desapontado Desapontado Juventude Juventude Diligente Diligente Animado Animado Língua Língua Despertar Despertar Meio Ambiente Meio Ambiente Forno Forno Tímido Tímido Pista 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 Interesse 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 Calor 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 Engen Engenar 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 Planeta 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 Pólo, Pólo, Pólo Ordem, 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 Ordem Habilidade 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 Funcionários 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 Lista Lista Interesse Interesse Calor Enganar Enganar Planeta Planeta Solitário 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 Pólo Pólo Ordem 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 Habilidade 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 Funcionários Funcionários Aparecer 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 Abaixo Pouco 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 Local 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 Prazo 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 Maconha 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 Acidente 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 Produzir 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 Adicionar 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 Oceano. Aparecer. Aparecer. Abaixo. Abaixo. Pouco. Pouco. Local. Local. Prazo. Prazo. Maconha. Maconha. Acidente. Acidente. Produzir. Produzir. Adicionar. Adicionar. Oceano. Oceano. Examinar. 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 Coção. 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 Acima. 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 Estrutura. 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 Difícil. 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 Marinha. 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 Erro. 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 Amplo. 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 Altura. 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 Esturo. Esturo. Futuro. Futuro. Examinar. Examinar. Coção. Coção. Acima. Acima. Estrutura. 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 Difícil. Difícil. Marinha. Marinha. Erro. Erro. Amplo. Amplo. Altura. Altura. Futuro. 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 Liberar. 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 Diminuir. 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 Amizade. 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 Seg. 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 Grematica. Grematica. Gramatica. Gramatica. Dificilmente. 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 Pressione. 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 Perder. 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 Sentido. 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 Lei. 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 Liberar. Liberar. Diminuir. Diminuir. Amizade. Amizade. Segue. Segue. Gramática. 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 Dificilmente. Dificilmente. Pressione. Pressione. Perder. Perder. Sentido. Sentido. Lei. Lei. Relaxar. 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 Reduzir. Reduzir Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Respeito 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 Servir 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 Importam 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 Vásico 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 Efeito 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 Cerebro 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 Talento 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 Relaxar 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 Reduzir Reduzir Com um ouro 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 Básico Básico Efeito Efeito Cérebro Cérebro Talento Respiração 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 Fundo 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 Fundo. Equilibrar. 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 Nós. 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 Semente. 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 Poder. 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 Educado. 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 Jornal. 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 Média. 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 Crescer. 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 Respiração. Respiração. Fundo. Fundo. Equilibrar. Equilibrar. Noz. Noz. Crescer. Crescer. Semente. Semente. Poder. Poder. Educado. Educado. Jornal Jornal Média Média Crescer Crescer Nomear 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 Consertar 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 Rezão 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 Honra 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 Suceder 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 Universidade 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 Abençoe 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 Promessa 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 De várias De várias De várias De várias Riqueza 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 Nomear Nomear Consertar Consertar Amém Rezão Raço Toc Bahia 's Honra Suceder Arbor Contágua Um 覆amento Ceaba Universidade Abençoe Abençoe Promessa Promessa De várias De várias Riqueza Riqueza Lama 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 Evitar 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 Gigante 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 Salário 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 Sofra 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 Diferente 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 Repetir. Repetir. Tarefa. 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 Relação. 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 Obedecer. 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 Lama. Lama. Evitar. Evitar. Gigante. Gigante. Salário. Salário. Sofra. Sofra. Diferente. Diferente. Repetir. Repetir. Tarefa. Tarefa. Relação. Relação. Obedecer. Obedecer. Diferente. 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 Frederico. Muito pequeno. Perigo. 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 Batalha. 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 Alarme. 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 Exercício. 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 Mastigás. 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 Ladra-o. 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 Ferver. 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 Fronteira. 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 Cheveiro. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Perigo. Perigo. Batalha. 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 Mastigar Ladra-o Ladra-o Ferver Ferver Fronteira Fronteira Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Certo 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 Apertar 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 Cidadão 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 Maravilha 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 Pertencer 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 Solta 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 Trigo 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 Preparar 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 Rota 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 Algum Lugas Algum Lugar Certo Certo Apertar Apertar Cidadão Cidadão Maravilha Maravilha Pertencer Pertencer Solta 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 Trigo Trigo Preparar Preparar Rota 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 Tecnologia 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 Viagem, viagem, salve, 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 salve. Honesto, 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 honesto. Pelo, pelo, pelo. Pelo, surpresa, 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 surpresa. Tiro, 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 tiro. Grosso, 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 grosso. Vantagem, 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 vantagem. Nível, nível, nível. Nível, tecnologia, tecnologia, viagem, viagem. Salve, 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 honesto, honesto. Pelo, pelo. Pelo, pelo. Surpresa, surpresa. Tiro, tiro. Tiro, grosso, grosso. Vantagem, vantagem. Vantagem. Nível, nível. Aluno, 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 aluno. Entirrar. 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 Truvão 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 Difundido 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 A A A A Hospedeiro 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 Salto 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 Rápido 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 Polo Polo Movimento 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 Aluno Aluno, aluno, enterrar, enterrar, trovão, trovão, Difundido, difundido, a, a, hospedeiro, hospedeiro, salto, Rápido, rápido, polo, polo, movimento, movimento, Elogio, 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 inteligente, 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 Sentir, 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 União, 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 consultório, 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 Consultório Adulto 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 Ilha 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 Tesouro 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 Perceber 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 Especial 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 Sentir Sentir União União Consultório 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 Adulto 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 Ilha Ilha Tesouro 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 Perceber 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 Especial Especial Medio Pelo Médio 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 Compareceu 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 Comparcer Comparecer Nação 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 O O Milhares 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 Sentindo-me 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 Casamento 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 Dúvida 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 Significar 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 Cunetar 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 Médio 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 Comparecer Comparecer Nação Nação Ou Ou Melhores Melhores Sentindo-me Sentindo-me Casamento Casamento Dúvida Dúvida Significar Significar Conectar Conectar Relativo 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 Trilho 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 Documento 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 Surdo 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 História 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 Montanha 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 Compartilhar 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 Tozinho 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 Seco 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 Ansioso 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 Relativo Relativo Trilho Documento Documento Surdo Surdo História História Montanha 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 Compartilhar 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 Tozinho Tozinho Séco 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 Ansioso 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 Forma 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 Faz 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 Reunçar 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 Juiz 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 Gritar 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 Complex Complex Complexo 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 Entre 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 Névoa 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 Morto Morto Graduado 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 Forma Forma Faz Faz Reunçar Reunçar Juiz Juiz Gritar Gritar Complexo Complexo Entre Entre Névoa 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 Morto 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 Graduado Graduado Competir 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 Nenhum 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 Entrada 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 Machucar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dobrar 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 Lindo 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 Costa 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 Parece 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 Explicar 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 Competir 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 Ninho 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 Entrada Entrada Machucar 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 Lindo Costa Costa Parece Parece Explicar Explicar Luta 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 Caridade 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 Vela 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 Taxa Taxa Carpinteiro 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 Ângulo 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 Tribunal 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 Prémio 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 Droga 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 Problema 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 luta caridade vela taxa taxa carpinteiro ângulo tribunal prêmio prêmio droga droga problema problema objetivo 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 além disso além disso além disso Além disso, expressar, 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 fluxo, fluxo. Fluxo, 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 cebola, 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 bastante, bastante. Bastante, bastante. Bastante. Cintura. 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 Hábito. 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 Escravo. Escravo 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 Objetivo Objetivo Além disso Além disso Expresar Expresar Fluxo Fluxo Cebola Cebola Bastante Cintura Cintura Informar Informar Hábito Hábito Escravo Escravo Ária 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 Lavanderia 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 de voz multiplicar 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 diário 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 personalizadas 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 Arrumado 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 Concurso 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 Coragem 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 Contato 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 Área Área Lavanderia Lavanderia Voz Voz Multiplicar 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 Diário Diário Personalizadas Personalizadas Arrumado 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 Concurso 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 Coragem Coragem Contato 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 Palácio 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 Médicum, 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 adormecido, 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 adormecido. Conversação Torção 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 Possível 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Dentro 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 Companheiro 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 Vista 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 Palácio Palácio Médico Médico Adormecido Adormecido Conversação Torsão 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 Possível Possível Em linha Rita Em linha Rita Dentro Dentro Companheiro Companheiro Vista 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 Proteger 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 La 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 Frase 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 Tampa 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 Propriedade 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 Asa 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 Tendir Tendir Tender Tender Transmissão 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 A principal A principal A principal A principal Travesseiro 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 Proteger Proteger Lá Lá Frase Frase Tampa Propriedade Propriedade Asa Asa Tender 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 Transmissão Transmissão A principal A principal A principal Travesseiro 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 Carteira 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 Uniforme 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 Justa 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 Imposto 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 Soldado 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 Departamento 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 Vermelho 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 Capítulo 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 Queimar 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 Registro 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 Carteira Carteira Uniforme Uniforme Justa Justa Imposto Imposto Soldado Soldado Departamento Departamento Vermelho Vermelho Capítulo Capítulo Queimar Queimar Registro 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 Anunciar 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 Maneira Maneira Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Semeante 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 Prática 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Castelo 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 Em outro lugar 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 Junte-se Anunciar Maneira Duas vezes Senhante Prática Prática Lidar com Lidar com Castelo Castelo Em outro lugar Em outro lugar Cultura Cultura Junte-se Junte-se Masculino 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 Possivelmente 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 Já já e tak e tak e tak e tak silencio 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 inimigo 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 bocejar 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 decidir 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena sair 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 masculino masculino possivelmente 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 já já ataque ataque silencio 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 inimigo 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 bocejar bocejar decidir decidir que vale a pena que vale a pena que vale a pena sair 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 ferramenta 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 importante 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 desafio 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 manga 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 Adiante 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 Troca 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 Superfície 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 Liberdade 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 Discutir 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 Empresa 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 Ferramenta Ferramenta Importante Importante Desafio Desafio Manga Manga Adiante 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 Troca Troca Superfície Superfície Liberdade 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 Discutir 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 Empresa Empresa Aceita 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 Depressivo 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 Tratar 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 Piloto 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 Fracto 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 Ativo 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 Vaso 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 Grau Grão Grau 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 Batida 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 Recuperar 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 Aceita Aceita Depressivo Depressivo Tratar Tratar Piloto Piloto Fracto Fracto Ativo Ativo Vaso Vaso Grau Grau Batida Batida Recuperar Recuperar Fundição 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 Louco 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 Onze 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 Falhou 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 Menor 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 GESTO 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 TEMPESTADE 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 ORGULHOSO 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 TALVEZ 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 FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO LOCO LOCO ONDE ONDE FALHOU 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 MENOR 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 SEM SEM GESTO 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 TEMPESTADE 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 ORGULHOSO ORGULHOSO TALVEZ TALVEZ RESULTADO 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 REPARAR 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 Acordado 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 Poema 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 Imagina 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 Maçante 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 Perfeito 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 Guerra 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 Prisão 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 Solido Solido Solidou. Solidou. Resultado. Resultado. Reparar. Reparar. Acordado. Acordado. Poema. Poema. Imagina. Imagina. Maçante. Maçante. Perfeito. Perfeito. Guerra. Guerra. Visão. Visão. Solidou. Solidou. Início. 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 Arco. 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 Aldeia. 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 Aplique. 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 Continuar. 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 Araia. 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 Areia Rocha 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 Conjunto 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 Falso 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 Até 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 Início 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 Arco 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 Aldeia 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 Aplique 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 Continuar Continuar Areia 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 Rocha 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 Conjunto Conjunto Falso 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 Até Até Comércio 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 Cego 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 Cibonete 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Capitão 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 Romântico 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 Campanha 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 Tau 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 Esforço 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 Ambrontar Ambrontar Comércio 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 Cego 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 Cibonete 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Capitão 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 Romântico Romântico Campanha 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 Tal 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 Esforço Esforço Ambrontar 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 Espaço Espaço Fio 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 Chão 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 Subir 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 Quiluroso 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 Templo 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 Estômago 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 lançar 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 embrulho 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 em dobro em dobro espaço espaço fio fio chão subir subir caloroso caloroso templo estômago 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 lançar lançar embrulho embrulho foco 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 de fato de fato de fato de fato de fato balanço 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 Colina 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 Lugal 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 Restore 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 Comunidade 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 Retorna 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 Necessário 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 Foco Foco De fato De fato Balanço Balanço Bate-papo Bate-papo Colina Colina Legal Legal Remover 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 Comunidade Comunidade Retorna Retorna Necessário 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 Reclamar 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 Região 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 Valor 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 Emprestar 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 Inseto 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 Agulha 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 Resposta 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 Todo Solo 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 Estranho Estranho Reclamar Reclamar Região Região Valor Valor Emprestar Emprestar Inseto Inseto Agulha Agulha Resposta 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 Todo Todo Solo Solo Personagem 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 Corrigir 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 Começar 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 Trabalhos. 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 Exército. 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 Dividir. 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 Golpe. 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 Marca. 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 Vista. 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 Rais. Raiz. 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 Personagem. Personagem. Corrigir. 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 Machir. Exército. E... Enrico. Mark. Ar сколько a checape de AKDR, E... Fui�. Vista Rais Rais Grosseiro 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 Estúpido 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 Redação 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 Culpa 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 Doença 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 Folha 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 Escopo 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 Curioso 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 Exemplo 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 Grosseiro Grosseiro Nenhum Nenhum Estúpido Estúpido Redação Culpa Culpa Doença Doença Folha Folha Escopo Curioso Curioso Exemplo Exemplo Elementar 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 Solgave 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 Remédio 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Dobra, 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 Inferno, 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 Dívida, 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 Cansado, 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 Igual, 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 Recioso, 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 Elementar, Elementar, Salgado, Salgado, Remédio, Remédio, Confiar em, Confiar em, Dobra, Dobra, Inferno, Inferno, Dívida, 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 Cansado, Cansado, Igual, 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 Recioso, Recioso, Temperatura, 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 Física, 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 ELETRICUM LIQUIVO EXPERIÊNCIA VERDADE DEVO 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 LEVANTAR 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 SENHOR 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 MENTE 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 TEMPERATURA 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 FÍSICA FÍSICA ELETRICUM 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 LIQUIDO LIQUIDO EXPERIÊNCIA 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 VERDADE 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 LEVANTAR SENHOR 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 MENTE 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 QUANDO 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 ANSIOSO 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 PLANO 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 Ferro 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 Querida 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 Debaixo 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Grande 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 É assim sendo 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 Quando Quando Ansioso. Ansioso. Plano. Plano. Ferro. Ferro. Querida. Querida. Debaixo. Debaixo. Faculdade. Faculdade. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Grande. Grande. Assim sendo. Assim sendo. Lixo. 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 Educar. 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 Alvorecer 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 Mobília 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 Clima 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 Classificação 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 Público 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 Com 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 Senior 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 Charme 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 Lixo Lixo Educar 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 Alvorecer Alvorecer Mubília Clima Clima Classificação Classificação Com Público 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 Com 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 Senior Senior Cosные Perá Charme 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 Partida 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 Revista 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 Mordida 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 Perdoar 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 Cancelar 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 Corredor 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 Acho 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 Milhão 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 Conquistar 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 Impressionar Impressionar Partida Partida Revista 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 Mordida 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 Perdoar Perdoar Cancelar Cancelar Corredor 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 Conquistar Desajo 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 Campo 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 Lógico 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Momento 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 Horror 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 Criu 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 Apesar 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 Comprimido 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 Peso 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 Desajo Desajo Campo 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 Lógico 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 O suficiente O suficiente O suficiente Momento 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 Horror 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 Criu 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 Apesar 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 Comprimido 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 Peso Peso Aventura 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 Confundir 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 Culpado 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 Padronizar 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 Morango 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 Solto 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 Descobrir 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 Unha 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 Farinha, farinha, confundir, confundir, culpado, culpado, padronizar, padronizar, morango, morango, solto, solto, descobrir, descobrir, unha, unha, um negócio, um negócio, rico, 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 trimestre, 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 comunicar, 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 atrás, 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 Atrás Complicado 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 Sociedade 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 Derrotam 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 Repolho 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 Dúzia 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 Sete 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 Rico Rico Trimestre 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 Comunicar 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 Atrás Atrás Comunicar 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 Derrota. Repolho. Repolho. Dúzia. Dúzia. Sete. Sete. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Especialmente. 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 roubar tos 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 po 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 através 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 experimentar 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 prejuízo 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 natureza natureza escalar 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 armação especialmente 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 roubar roubar tos 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 po 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 através 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 experimentar 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 o 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